I'm singing in the rain, you're singing in the rain Vamos lá! Nessa aula a gente vai falar sobre algo que eu já estava comentando algumas aulas para trás, né? Mas fica tranquilo que agora você vai entender certinho como funciona o famoso contraventamento. Pois é, o contraventamento, como a gente viu, ele serve para quê? Para resistir as cargas horizontais, como é a nossa famosa carga de vento. Ele também serve para resistir a terremoto, a balucismo, que é algo que felizmente a gente ainda não tem no Brasil, né? Mas o mais importante é que agora você vai entender quais são os reforços necessários que você precisa fazer para a sua estrutura resistir a carga de vento. Então vem comigo que eu vou te explicar agora. O que acontece? Um contraventamento, a estabilização da estrutura propriamente dita, a gente pode fazer de algumas maneiras. A gente pode fazer trabalhando com diafragma ou com sistemas de contravento. Quando a gente trabalha com diafragma, o que é o diafragma, né? São placas rígidas estruturais que podem estar na vertical ou na horizontal. Quando a gente trabalha com elas na horizontal, a gente muitas vezes, né, se refere a ela graças ao sistema de piso. Pois é, quando você tem uma laje e você coloca placas ou então você concreta essa laje, essa laje, ela ajuda na hora do carregamento de vento. Pois é. Então ela, independente de ser de USB, de placa, de ser concretada, essa laje, ela funciona como um diafragma e ajuda a distribuir as tensões da carga de vento para todos os elementos da estrutura. Agora, quando a gente fala de um diafragma vertical, que são as placas, o que acontece? Aqui no Brasil, a nossa norma ainda, ela não tem placas como a placa USB, que é o que vocês estão vendo aqui nessa obra, como elementos estruturais. Ela entende sim que a gente pode ter placas, né, como diafragma, como elemento de distribuição de cargas na vertical, mas ela, aqui no Brasil, a gente ainda entende como placas de aço que trabalham e fazem essa distribuição. Lá fora nos Estados Unidos, na norma AISI, ela entende como sistema de contraventamento, como diafragma vertical. Você tem a placa USB, a placa cementícia, ou até a própria placa de gesso lá fora, considerado como elemento que ajuda na estabilização da estrutura. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a nossa normativa não está ainda tão evoluída, está caminhando para isso, não se preocupa, mas, por enquanto, a gente só consegue trabalhar como elemento de estabilização de contravento, o que é sistemas à base de aço. E é isso que a gente vai ver agora. Agora, falando sobre a nossa segunda ação que a gente tem para a estabilização da estrutura, além dos diafragmas, o que que é? É o contraventamento. O contraventamento pode ser em sistema X ou ele pode ser em sistema K. O que a gente tem aqui na obra, que eu vou te mostrar, nesse momento, nesse local, é o sistema em K. Então, aqui nesse local, vocês conseguem ver como é que é o sistema em K. O que é que ele tem K? O que é que ele tem K? E você tem elementos que fazem o desenho do K. Ou então, nada mais, nada menos do que uma estrutura. Qual é o sistema desse elemento? Garantir que aqui no meio da parede, eu tenho um sistema como se fosse uma treliça, propriamente feita, invertida na parede. Quando o carregamento é uma deformação, que vai acontecer numa parede, e na hora que ela for se deformar, esse trabalho é muito seguro. É bom quando eu estou numa laje. Quando eu estou numa laje, né, um desenho da minha treliça não deixa que a minha laje se movimente. A mesma coisa acontece quando eu tenho essa treliça invertida na parede. Essa treliça, ela evita que eu tenha uma movimentação, uma desestabilização da minha estrutura. Por isso que é muito importante, né, a gente tem que trabalhar com o sistema de K invertido na parede. Mas, além de K, a gente tem algumas outras soluções, a gente tem alguns outros sistemas. E é o que eu vou te mostrar agora, a lista é um instinto. E uma coisa importante, se eu pensar nesse andar, eu tenho que estar e ficar descendo até embaixo. Por quê? No sistema de estabilização, ele não pode andar de um ponto para o outro. Ele pode andar só em cima, e ele vai até lá embaixo na fundação. E esse vai ver se eu falo agora, depois que eu vou falar do X. Agora, quando eu falo de sistema de contraventamento em X, como é que isso funciona, né? Eu tenho a minha guia inferior e eu tenho a minha guia superior da minha parede, do meu painel. Da mesma maneira que o meu contraventamento em K evita a minha movimentação, ela faz esse travamento da estrutura, o X também faz. Se você pensar, eu tenho uma carga horizontal batendo aqui. O que vai acontecer com essa carga horizontal? Lembrando, imagina que a minha parte de baixo da parede, ela vai estar sempre fixa no chão. Minha carga horizontal vai estar batendo. Essa peça, ela vai tender a se movimentar. Ela vai querer andar para o lado. E quando eu tenho o sistema em X, o que vai acontecer? Essa fita daqui, ela vai tender a esticar. Ela vai tracionar. E a gente sabe muito bem que o ácido é um material muito resistente à tração. E aí você me pergunta, Helena, mas se essa daqui que estica, para que você quer ver essa outra daqui? Essa aqui, ela vai acabar ficando frouxa. E realmente, ela pode ficar frouxa. Mas a gente tem que pensar que o vento não bate sempre de um lado, né? Ele bate de um lado e ele bate de outro lado. Então, eu tenho que trabalhar com a fita em X, ou seja, nos dois sentidos. Porque quando o vento bater daqui, essa fita daqui, ela estica. Agora, quando o vento bater daqui, essa fita daqui, estica. Então, você tem que trabalhar com X, sempre pensando que o vento bate de todos os lados. E até o sistema de contraventamento. Você tem que fazer contraventamento em todos os sentidos da sua casa. Não adianta eu tomar uma casa e esperar que o vento bate só nesse sentido. Você tem que saber que o vento vai bater desse sentido, desse sentido, aqui na diagonal. Então, você tem que trabalhar sempre com contraventamentos em todas as paredes. Transversais ou paralelas. Não tem problema. Você tem que trabalhar em todos os sentidos do seu sistema de contravento. Essa parte é muito importante. Agora, algo que você precisa entender sobre o X. O X, para ele funcionar, você tem que estar pegando sempre. Guia superior e guia inferior. Está certo? E a inclinação do X? Ele pode ser qualquer inclinação? Não. Para ele funcionar e se tornar eficiente, esse ângulo daqui, ó. Ele tem que ficar entre 30 ou 45 graus. Você tem que garantir essa angulação. Porque se você não tem essa angulação, o que vai acontecer? A fita não vai trabalhar tracionando como ela deveria. Essa parte é muito importante você entender. Agora, no fundo, eu faço tudo isso, mas a minha carga, o meu carregamento, tanto no meu contraventamento em K, quanto no meu contraventamento em X, qual é a principal função deles? É levar o meu carregamento para o chão, para a fundação. Então, lembra, eu tenho a carga de vento, eu não quero que a minha casa voa. Então, não adianta nada você ter um super chile, você ter um super carro, se você não fizer a parte da conexão entre eles e a parte da ancoragem direitinho. Então, vamos falar sobre a conexão e vamos falar um pouquinho sobre a ancoragem, está certo? Então, a conexão, você imagina que eu tenha esse X. Bacana. Agora, quando eu tenho vários andares, como é que eu trabalho? Normalmente, você vai trabalhar dessa maneira. Então, é trabalhar o X de cima a baixo e ele acontecendo entre os pavimentos. Agora, quando ele acontece entre os pavimentos, a gente tem um detalhe que a gente faz com barra arroscada, que eu vou explicar na próxima aula para vocês. Junto, eu vou explicar também com os detalhes de ancoragem. Mas é importante, esse X sempre, a gente trabalha ele com uma coisinha que a gente chama de placa de bucê. A placa de bucê é ela que garante que a minha atenção está sendo distribuída entre a guia e entre esse montante. Esse montante aqui, no fundo, ele é um montante que vai estar pegando um carregamento a mais também, como se fosse um montante coletor. Igual no caso, a gente tem os montantes laterais, né? Que se tornam um montante mais resistente e todos conectados, graças às diagonais que a gente tem. A mesma coisa que acontece no X. E um detalhe muito importante que você tem que levar em consideração é a simetria. Helena, quando eu tenho um montante aumentamento em X, é só botar uma plaquinha de arco que está tudo bem, sendo que essa plaquinha de arco é a placa de bucê, tá? Não, a gente tem que trabalhar com a simetria e a distribuição das tensões. Então, o que que acontece? Eu tenho a minha pica em X, eu cheguei com ela na placa de bucê, eu botei um parafuso. E qual que é o detalhe importante? Eu tenho um parafuso na pica em X, eu vou botar um parafuso conectando na guia e um parafuso colocando no montante. Eu tenho dois parafusos aqui no X, então eu vou ter dois parafusos na guia e dois parafusos no montante. Você tem que trabalhar sempre de maneira simétrica, tem que trabalhar sempre com a simetria. Pensando que a tensão, né? As tensões distribuídas aqui graças ao carregamento de vento, elas vão estar em todos os elementos, vão estar chegando através da fita e vão estar sendo distribuídas entre a guia e entre o montante. E no final, chegando até a ancoragem, a fundação que seria aqui embaixo. Então, uma carga que bate aqui em cima, aqui em cima, ela vai andando, vai andando entre o X, vai andando, vai andando, até que chega aqui embaixo na ancoragem. A nossa carga, o nosso carregamento, ele sempre vai para o chão. É essa parte muito importante que você tem que entender e é isso que eu vou falar para você exatamente na próxima aula, em que eu vou estar falando sobre a conexão entre os pavimentos, ok, e a ancoragem. Qual é o detalhe de ancoragem que você precisa na fundação. Fechou? Então, te espero na próxima aula. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau, tchau.